Léanço. O que foi, filho? É moral, velho. Moral, é para a gente ter vindo pular, cara. Pular. Por que é que tem gente que ir por aqui, homem? Tem gente que pula aqui não, cara. É como subir uma montanha dessas. Olha o jeito da montanha. Que montanha? Isso aqui é salvado do açude, homem. Pelo amor de Deus. Ih, é um baldo. É, vamos subir. Subir, cara. Por que é que tu não viesse pular, Léanço? Mas é fácil a gente escalar aqui, ó. É suado, velho. Estou cansado. Bora, bora. Só para escalar aqui, ó. Não, é um meirinho aí que consegue. Estou olhando o meu, nossa. E Patuco é bom que está de bota. Não, é bom demais para mim. É bom demais para mim. Vai escorregando. Olha. Olha aqui. Eita, eita o tigre do trem. Patuco que está de bota é bom, pô. É, é mesmo bozinho. Ó. Boa. Me ajuda, cara. O que é que ajuda aí? O que é que tu quer ajuda? Vem, chega. Dá a mão. Dá a mão. Não, não faz isso não. Vai cair, velho. Vai cair. Segura aqui, meu irmão. Não. Deixa que eu consigo mesmo. Você consegue, bora. Segura. Segura, meu irmão. Segura, segura, segura. Eita, montanha, bora. Ai, negão. Dá para te chegar, né? Não, não falta só mais dez metros. Ai, negão. Chegamos, olha aí. Coisa linda. Chegamos. A natureza de Deus é muito linda. O açude cheio, né? Coisa linda. Não sei que a gente está cheio de um. Hã? Você não está vendo que está cheio? Cheio de água, né? Não, não é água, não. Ah, o bom, né? Está vendo como é as coisas? Eu gosto de cheio de água. Depois da chuva que deu. É água. Tu tá vendo que é água. Não é água que eu estou dizendo. E depois? E toda a gente está cheio? Não está vendo que a gente está cheio, não? É merda, banho. Homem de Deus. É água, não. É merda. Já falei, como já falei. Vamos tomar banho, gente. Vai você? Vamos tomar banho. Ok, eu vou tomar banho na rua. Vamos tomar banho de açude, não. Ok. Uma vez eu se enfoguei, homem. Foi, desafogou? Aí eu tive um tal, mano. Mas como é que foi esse afogamento? É assim... Vamos ali, eu vou aceitar um pouco para contar essa história. Não, fala aí mesmo. Eu estou cansado. Mas fala aí mesmo. Como é que foi esse afogamento? Foi assim, né? É... Como eu morava até de sério, né? Sim. Aí eu, minha irmã... E a amiga da minha irmã. Tomei um banho, fui fumar banho. O assunto estava assim. Cheio. Aí eu era de cabelo grande, pô. Tu tinha um cabelão? É, vinha aqui, ó. Ah, igual a mulher. Hum... Não, calma. É porque era moda do tempo, né? Era moda, né? Não, calma, calma. Eu entendi. É porque era moda. Bota o dedo aqui, né? Não, bota não, bota não. É porque era moda do tempo, né? Aí esconde. Sim. Aí... Eu fui maguiar. Maguiar, dá magui. Maguiar? Maguiar. Ué, mergulhar. Maguiar, não. Maguiar ou mergulhar, mesmo jeito. Mergulhar. Aí cadê o seu bimboleço? Consegui, senão. Seu bimboleço. Minha irmã foi lá. Não. Aí a minha amiga... A amiga da minha irmã falou. Cadê o teu bimboleço? Cadê o teu bimboleço? Cadê o teu bimboleço? Cadê o teu bimboleço? Eu moro assim. Nem tava aqui, mais gente. Botou a mão assim. Botou a mão, puxou. Ah, sorteira o cabelo grande, né? Ele tomei um bocado de água. Se tu fosse careca, hein? Tu morria. Ixi, mas... Eu... Eu tomei uns dois litros d'água. Se fosse eu puxar pelo bigode. Não, tu só pensa assim pra mim, pô. Só pensa assim. Agora porque tu chava na vela, fica aqui no nome com a minha cara. Mas vamos tentar andar. Vamos tomar uma banhinha suda? Não, vai você. Ê, filho. Eu vou lá, viz. Vê, né? Vou lá. Na rua? Sim. Ô, ô, ô. Valeu. Ô, mas tu, cara? Ô, mas tu? Não, pô. Mas tu não disse que ia de carro? Não, cara. Eu ia de carro, cara. Mas atola. Mas de carro atola, não. Atola. Já passa morto. Então bora comigo. Tá bora? Não é de carro meu, não, hein? Então vamos-se embora. Ah, por caramba. É o carro, pô. O carro só importa a estrada e fica mais longe. Vamos-se embora. Vamos-se embora e vamos mostrar a estrada. Não, não. Tá vendo? Tá bom? Vamos-se embora e vamos mostrar a estrada na graça. Aí tu vai ver como tá. Vai tu ver. Não, mas eu sei que tá. A gente não vê não. Aí tu joga aqui. Não tô me dizendo porque é que tá aqui no toninho. Sobe aqui, sobe. Segura aí pra gente mostrar a estrada. Sim. Mostrar o caminho da estrada, tá? Vai ver como tá a estrada. Oi. Oi. Vai ver como tá, viu? Vai ver como tá, viu? Ah, pô. É lama. É lama demais, né? Porque... Perfeita não, perfeita. É... Porque... Porque choveu, né? Caceteu. Não choveu não, pô. Não, caiu água, pô. E daí eu tô me dizendo o quê? Que gola que tá... Pio, mano. É... Não vai pra lama não. Vai lama aí, ó. Vai. Vai onde? Aí dá pra tu. E tu vai passar por lá onde, cara? Tá em torrente, mano. Tá em torrente. Ai meu Deus. Eita! Eita! Ei, Léo! Eu vi chatu, cara! Eu vi chatu, Léo! Eu vi chatu! Eu vi chatu! É! Eu vou descer na lama, hein? Vai ser o fim. Tem que me ajudar aqui. Aí passar o que? Tem que me ajudar a empurrar a moto. Ia missa, tu pra que tu gente vai passar aqui na lama? Aí tu fica olhando. Já aconteceu já. Rapaz, eu não sei não, cara. Eu não sei não. Só tu mesmo. Pera aí, eu vou mandar... Vou mandar o menino gravar. Grava aqui, por favor. Cheguei, cheguei. Não, não. Ai, é isso que tu tá vendo. Vou gravar aqui que eu vou gravar a pilha desatolando a moto. Pô, meu. Chegou pra aparecer aqui. Acho que melhor gravar a pilha aqui. Aí que tá mais. Pera aí. Eu não... Eu não disse a tu, caramba. Eu não disse a tu, caramba. O caminho tá lá no lugar de lama, e vai passar tudo meio da lama. Eu vou fazer o que desatolou. Caduca aí e não joguei que eu não deixei não. Não, desça. Não dói com a moto. Eu não deixei. Eu vou pra ele. Não dá, né? Para! Para, cara! Ahhaas! E agora... Sim, claro! Queza, queza! Queza Stephen... Aí, Pedro! Ai, madhi! Há uma batidão. Bora! Vamos passar! Calma! Vai sair! Vai sair! Vai sair! Meu irmão correu! Vai sair com a cor! Você vai se balifé? Vem, filho! Essa dele vai com você, manhã! Pode ir para o que? Vamos resolver na rua! Pode ir para o que? Pode ir para cima de mim aqui! Para você ver agora! Vamos para o meio, rapaz! Vamos para o meio! Olha a minha situação agora! Não! Vai em cima! Não! 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 Não!